Ela vai pegar os cartões que ela tem e jogar os pontos, ou ela vai comprar no shopping e mandar os pontos para a Azul, no dia a dia. A sua esposa tem direito a uma passagem espelho grátis. E você, seu João, tem direito a uma passagem grátis espelho também. Ou seja, ambos têm um cada um com passagem espelho. Você emite para ela viajar para Natal, junto com ela, e a sua próxima viagem vai para Fernando de Noronha. Quando for o ano que vem, você vai para Curitiba e Florianópolis. No próximo ano, Rio de Janeiro, São Paulo. E assim sucessivamente. Como vocês sabem, o programa TudoAzul tem ali os seus steps. E o cartão Visa Infinity, o benefício. Então, o que nós vamos fazer? Vocês não confundam uma coisa com a outra. E eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que todo mundo entende. Muito fácil e uma estratégia que eu uso para que você também possa fazer e ganhar esse benefício. Bem, o TudoAzul é o programa de fidelidade do programa TudoAzul. E ali você pode tanto ganhar o programa comprando o programa, como você pode ganhar os steps mandando os pontos para lá, transferindo de todas as formas. É o único programa no Brasil que permite você ganhar pontos qualificáveis de todas as formas. Comprando no shopping, TudoAzul. Transferindo os pontos de qualquer cartão de crédito para o TudoAzul. E os pontos se transformam em pontos qualificáveis. Ou seja, comprando pontos, olha bem, comprando pontos também se qualifica ao programa. Ou seja, tudo o que você fizer com a Azul, alguns pontos se transformam em pontos qualificáveis. 15 por 1, 10 por 1, tá? Então, tudo que eu aprontar, tudo que eu fizer com o programa, eu ganho pontos qualificáveis. O que é pontos qualificáveis? É a quantidade de pontos. Por exemplo, mandar pontos do cartão do Itaú para TudoAzul. A cada 10 pontos equivale a um ponto que transforma em pontos qualificáveis. Um ponto vira qualificável. Ou seja, se eu atingir, por exemplo, o step número 1, tá? Vamos lá no step número 1 para que vocês entendam. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Para vocês entenderem melhor quando eu falo step, tá? Step e o programa. Vamos lá, ó. Ó. Só para que vocês entendam, tá? Cadê? 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 Não, aqui não. Vamos lá. Aqui não. Deixa eu ver comprar. TudoAzul, tá? Aqui. Aqui, você está vendo aqui, ó. O aviãozinho e o step. Então, o primeiro step é o TudoAzul, que é aquele programa branco, tá? 5 mil pontos qualificáveis. Está vendo? 5 mil pontos aqui, ó. A flechinha. Eu vou jogar para vocês verem aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui. Está vendo aí, ó. Você vira topaz. Então, ou seja, se eu ganhar 5 mil pontos qualificáveis, eu ganho a categoria topazio, tá? Topazio. Se eu ganhar 10 mil pontos, eu me transformo em cliente safira. Ó. Safira. Tá? E se eu atingir 20 mil pontos, ó. 20 mil pontos, ó. Eu me transformo em categoria diamante. Tá? Então, eu tenho esses steps para poder conseguir, né? Atingir os pontos, no caso, qualificáveis do programa. Beleza? Maravilha? Show de bola. Bem. Entendemos isso. Ok? Entendemos isso até agora. Existem os steps. TudoAzul. Topazio. Safira. Diamante. Se eu contratar o cartão gold, eu de caro me transformo em topazio. Se eu contratar o cartão plátino, de cara eu viro safira. E se eu contratar o cartão infinity, de cara eu viro diamante. Outra forma é você comprar o programa. O programa top, né? Que te daria, por exemplo, 20 mil a categoria diamante. Então, eu estou falando para vocês primeiro do programa. Comprando passagens, voando com as parceiras, comprando pontos, transferindo de qualquer cartão de crédito para a Azul, usando os cartões TudoAzul, o shopping, ganhando pontos de parceiros, eu posso ficar qualificável para poder ganhar a categoria. Tá? Bem. Vamos lá. Imaginem, imaginem vocês poder mandar os pontos, você vai pegar os pontos do seu cartão de qualquer banco que você tem em conta. Banrisul, Banco do Nordeste, Livelo, BRB, Bradesco, Caixa, C6 Bank, Cicob, Cicred, Cressol. E você manda os pontos para a Azul, tá? Você manda para o programa aqui, tá? O que acontece? Você vai mandando os seus pontos para esse programa, ok? Para esse programa. Os pontos vão ficando qualificáveis. Os pontos ficando qualificáveis, você vai ganhando uma categoria, tá? Se você chegar na categoria diamante, 20 mil pontos, atingiu lá 20 mil pontos, o que acontece com você? Você ganha direito a uma passagem espelho grátis. Todo ano, se você se manter na categoria diamante, todo ano, você tem direito a uma passagem grátis. Então, prestem bem atenção agora. Agora que é a sacada para vocês, tá? Agora que é a sacada. Presta atenção, tá? Como que eu, Leandro, junto esses pontos? Dá uma olhadinha. Como que eu junto esses pontos? Tá vendo aí, ó? Como que eu junto esses pontos? Eu junto esses pontos fazendo o quê? Transferindo os pontos dos parceiros em promoção que dobram os pontos, usando o meu cartão, e eu vou ganhando esses pontos de forma aleatória, tá? Aí, o que eu faço? Prestem bem atenção. O que você pode fazer? Você virou cliente diamante. Todo ano, você tem direito a uma passagem espelho grátis nacional. Ok? Então, eu estou usando o cartão, estou transferindo os pontos, eu compro no shopping e ganho pontos qualificáveis, e me transformei em diamante, tá? Venho aqui, ó, venho aqui e compro uma passagem, tá? Por exemplo, Natal. Natal. E vou escolher uma data para poder viajar. Lembrando que eu tenho pontos que eu ganhei do cartão de crédito. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Eu vou comprar essa passagem, olha aqui, ó, 15 mil pontos. 15 mil pontos econômica. E vou voltar, e vou voltar também com 15 mil pontos econômica. Quanto que eu vou gastar para viajar? 30.600 pontos para Natal. Presta atenção. Quando eu clicar aqui em viajante, vai aparecer meu nome. Eu vou finalizar a compra. Como eu sou diamante, eu vou ligar na azul e vou falar, eu quero emitir a minha passagem espelho do meu acompanhante neste voo aqui. Neste voo aqui. Ela vai falar assim, qual que é o número do seu voo? Você passa o código que você comprou a passagem. Ela vai emitir de graça a passagem espelho do seu acompanhante, da sua esposa e do seu esposo. Ou seja, se você quiser dividir por dois, simples assim, você pega 30 mil, divide por dois. Ou seja, a sua passagem foi, teoricamente, se você transformar em milhas, 15 mil para ir para a sua esposa, 15 mil para você, ida e volta. Se você dividir por dois, 7 mil e 500 pontos para ir, 7 mil e 500 pontos para você voltar, ida e volta para cada um. Mas só lembrando que a passagem espelho é grátis. E você comprou com milhas e não está caro. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Só que, estratégia dois. A sua esposa não tem CPF? Tem. E você, não tem também? Então, ora bolas. Por que não? Por que não emitir um cartão para a sua esposa titular? Pode ser o Gold? E para você, o Platinum, talvez? Ela compra no cartãozinho dela, os pontos se qualificam, ela vai atingir a pontuação em um ano na categoria de amante. Ela vai pegar os cartões que ela tem e jogar os pontos, ou ela vai comprar no shopping e mandar os pontos para a Azul, no dia a dia. A sua esposa tem direito a uma passagem espelho grátis. E você, seu João, tem direito a uma passagem grátis espelho também. Ou seja, ambos têm um cada um com passagem espelho. Você emite para ela viajar para Natal, junto com ela, e a sua próxima viagem vai para Fernando de Noronha. Quando for o ano que vem, você vai para Curitiba e Florianópolis. No próximo ano, Rio de Janeiro, São Paulo. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente.